Pois é, e a Polícia Federal disse que vai identificar cada um dos apoiadores da vaquinha do Bolsonaro. Olha que coisa, meu amigo. Eu vou te explicar por que eles estão fazendo isso. Lógico que eles sabem, a maior parte foi gente. Eu doei para a vaquinha do Bolsonaro, meu nome está lá. E identificar cada um também é moleza, porque o Pix vai com o CPF seu, vai com a identificação do banco. Então, no final das contas, não tem como não identificar as pessoas. Agora, a questão toda é essa. Por que eles estão fazendo isso? Ah, eles querem achar porque estão dizendo que teve lavagem de dinheiro e não sei o que lá e não sei o que lá. A questão toda é o seguinte. O que eles querem, de fato, é intimidar as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro. O fato é esse. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Infelizmente, eu não consigo acreditar as pessoas ainda, porque eu estou sem o meu sistema aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. E agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a Polícia Federal vai identificar cada um, meu amigo. E o meu nome vai aparecer lá. Está lá no meio da coisa. Fazer o quê, né? Está lá no meio do negócio. Qual que é a ideia deles aqui? Achar alguma coisa? Eles sabem que não vão achar. Eles sabem que vaquinha na internet funciona muito bem. O pessoal doa mesmo. Bolsonaro tem um apoio muito grande na população. Então, absolutamente normal as pessoas terem doado isso daí. 17 milhões de reais junta num instantinho, né? Se você for ver, a maior, a imensa maioria das doações foi coisa de 2 reais, 22 reais. Foi valor pequeno no final das contas. Não tem, então, indicação de que tem algum problema sério aí. O que eles estão querendo aqui? É o que eu falei pra vocês. É intimidar. Não pode apoiar Bolsonaro. Parem de apoiar Bolsonaro, porque se você apoiar Bolsonaro, você vai ser investigado pela Polícia Federal. Esse é o nível de desespero que esse pessoal está. A verdade é essa. Isso só mostra o desespero desse povo. Se você doou pra Bolsonaro, fique tranquilo. Não tem problema nenhum. É perfeitamente legal. Isso não tem nada de errado. O cara, eu gosto do Bolsonaro, acho que ele deveria... Uma sacanagem ter ele multado ele por máscara. Resolvi contribuir pra bancar lá a questão da multa que ele recebeu lá de São Paulo. Ponto final. Não tem nada de errado em fazer isso daí, né? O que eles querem fazer é justamente intimidar as pessoas, né? Deixar aquela coisa de que, olha só, se você apoiou Bolsonaro, a Polícia Federal vai atrás de você, né? Um absurdo isso. Uma tática de regime ditatorial e pior. Uma tática que não funciona. Porque as pessoas percebem a idiotice que é isso. Não tem nada de errado em você fazer uma doação, né? Ah, mas tenha certeza. Pode se preparar. Eles vão escolher algumas pessoas que tenham qualquer problema com qualquer coisa. Vão caçar essas pessoas e vão tentar, de alguma forma, ligar alguma coisa errada nessa doação. Pra pegar algumas pessoas e botarem na cadeia. Pode ter certeza que eles vão fazer isso. De novo. Tem alguma coisa errada em você doar isso aí pra Bolsonaro? Não. Mas o que eles querem é passar a mensagem. Não pode apoiar Bolsonaro. Tá proibido apoiar Bolsonaro. É o que eles querem. Não vão conseguir. É patético isso daí. Mas que vão tentar, eles vão, né? E um caso similar a esse também são aqueles empresários que, cara, é um absurdo completo essa investigação. Vocês lembram dessa história? Um grupo de WhatsApp de empresários em que alguns empresários, algumas pessoas falaram que... Não que negócio de golpe, sei lá o que que seria bom se tivesse um golpe, não sei o que lá. Alguns empresários falaram isso nesse grupo de WhatsApp. Lá, um pouco antes das eleições, isso foi tratado como um enorme escândalo. Não empresários querem golpe. Não. O pessoal tava comentando que se tivesse não seria ruim, coisa e tal, né? A opinião deles. Eu sou radicalmente contrário a golpe. Sempre falei isso. Mas, é, opinião dos caras, né? Eles acham que se tivesse um golpe não seria algo ruim assim. Não tinha ninguém ali planejando golpe ou fazendo golpe. Mas, aquele negócio, né? Como era na época, tinham que botar o jabuti no alto da árvore. A qualquer custo, o jabuti precisava chegar no alto da árvore de alguma forma. O TSE considerou que os empresários estavam fazendo tentativa de golpe, não sei o que lá. Investigou os empresários todos. Um absurdo isso. E não tinha nada. As mensagens não tinham nada. O pior é o seguinte. O Hang. Nem isso, nem mensagem tinha do Hang falando nada contra golpe ou a favor de golpe. Golpe ou sobre golpe. Não tinha nada do Hang falando isso. No entanto, como ele estava no mesmo grupo, ele foi colocado na investigação. Um absurdo. Cara, isso aqui não tem nenhuma lógica. Quer dizer, tem uma lógica. A lógica é exatamente a mesma. Intimidar pessoas que apoiam o Bolsonaro. Você está apoiando o Bolsonaro? Cuidado. Nós vamos atrás de você. É proibido apoiar o Bolsonaro. Não pode apoiar o Bolsonaro. É proibido. Se você apoiar o Bolsonaro, se você for a favor de o Bolsonaro, nós vamos correr atrás de você. Um absurdo isso. Ultrapassa todos os limites jurídicos e lógicos de qualquer coisa. No final das contas, a Polícia Federal ainda vazou algumas mensagens do Meyer Nigri, que falavam sobre golpe. Nada demais. Nada de planejamento de golpe. Eles estão falando que, porra, do jeito que está, está uma merda. Tinha que ter golpe mesmo, esse tipo de coisa. Enfim, acho errada a opinião dele. Acho. Acho que ele é proibido de ter essa opinião? Não. Não deveria ser proibido de ter essa opinião. Acho que ele estava tramando um golpe? Não. É lógico que não. Estava mais do que claro que não. Que era bate-papo de grupo informal de WhatsApp. Quanta gente fala qualquer coisa no grupo de WhatsApp justamente de forma informal. Ninguém está planejando. Não tem nenhum indício de planejamento de nada. Muito pior, eles terem mantido a investigação sobre o Hang. que nem mensagem sobre isso tinha no tal do grupo. Uma coisa completamente absurda do ponto de vista jurídico. Isso daqui que só mostra, mais uma vez, o amadorismo e o desespero da esquerda. Eles achavam, ah, vamos tirar Bolsonaro da presidência. Bolsonaro sem a presidência não é nada. Ele não vai ter mais apoio de ninguém. O pessoal continua apoiando Bolsonaro. Ah, vamos tornar Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível, ele não vai ter mais o apoio de ninguém. O pessoal continua apoiando Bolsonaro. Ah, não, vamos prender Bolsonaro. Vamos falar das joias e não sei o que lá e não sei o que lá. Todo mundo viu que é uma besteira completa esse negócio das joias, que não tem nada com nada ali. E estão atacando as pessoas do lado do Bolsonaro. Qualquer pessoa que apoie Bolsonaro, a ideia deles é essa. Você não pode apoiar Bolsonaro, não pode. É proibido. Não vão conseguir. Porque é o que eu falo pra vocês. O problema é muito anterior a Bolsonaro. Não é Bolsonaro que causou o aumento da direita no Brasil. Foi a informação descentralizada e distribuída. Só que isso está causando tanta dor de cabeça pra esquerda, pra elite aristocrática socialista brasileira, tanta dor de cabeça que eles estão desesperados. Aí saem fazendo essas patacadas ilógicas, sem nenhum sentido, que não levam a lugar nenhum. Enfim, é triste estar acontecendo isso, essa deturpação da justiça brasileira, mas é como as coisas são hoje em dia. Esse é o recado. Tenha medo de apoiar Bolsonaro. Você pode ser investigado pela polícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.